Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Carlos aqui do canal Universo Tarot e hoje vim fazer mais uma tiragem de cartas para o Brasileirão é a vigésima rodada do jogo Vasco e Atlético Mineiro esse jogo vai ser no domingo pela manhã às 11 horas da manhã no dia 20 do 8 às 11 da manhã e aí pessoal, quem vai vencer essa partida? deixem aqui nos comentários para quem vocês estão torcendo vamos começar então aqui com o Vasco são três cartas no baralho cigano e três cartas no tarot o Vasco vai vencer o Atlético Mineiro nesse jogo que será às 11 horas da manhã de domingo 20 do 8 pela vigésima rodada do Campeonato Brasileiro o Vasco vai vencer o Atlético Mineiro vamos lá, o Vasco vai vencer o Atlético Mineiro vigésima rodada do Campeonato Brasileiro três cartas aqui no baralho cigano para o Vasco vamos lá, depois eu tiro três cartas no tarot, tá bom? vamos lá, três cartas no baralho cigano para o Vasco o Vasco vai vencer o Atlético Mineiro vamos lá, três cartas a carta do Caixão a carta da Mulher e a carta da Âncora vamos lá, três cartas no tarot para o Vasco três cartas no tarot para o Vasco nesse jogo contra o Atlético Mineiro o Vasco vai vencer o Atlético Mineiro é a vigésima rodada do Campeonato Brasileiro domingo 11 da manhã vamos lá, o Vasco vai vencer o Atlético Mineiro as energias no tarot para o Vasco três cartas aqui para o Vasco a carta da Carruagem a carta da Força e a carta da Imperatriz bom pessoal, ano início aqui, tá? a carta do Caixão é uma finalização é um novo ciclo, um corte possa ser uma finalização positiva mas também pode ser uma finalização não tão positiva assim porque a carta da Âncora ela tem um conceito de trazer uma estagnação mas também deixar muito fixo alguma questão, uma resposta ou uma ação a carta da Mulher mostra a questão da intuição muito forte nas jogadas então, tendo bastante condições intuitivas vamos dizer assim, nas jogadas, tá? mas como a carta do Caixão me aparece que antes que precisa ser renovada alguma questão talvez precisa ser ou buscar o resultado talvez o Vasco possa já levar um gol no início e isso já tem que fazer algumas renovações então, mas tem uma possibilidade sim aqui de que talvez o Vasco possa vencer, tá? a gente vai ver ainda para o Atlético Mineiro mas a carta da Mulher é uma carta que traz essa questão de intuição e de uma certa forma positiva, né? no Baralho, no Tarota a carta da Carruagem a carta do carro traz movimentação traz ação, né? que isso sempre é presente é sempre presente nos jogos aí, né? a carta da Carruagem a carta do carro movimentação, ação a todo momento e a carta da Força que centraliza aqui é uma carta muito positiva é uma carta que faz com que o time busque em algum momento, né? digamos assim, o prejuízo vamos dizer assim corra atrás do resultado então, eu vejo muito forte que o Vasco tenha esse conceito de que talvez possa vencer, tá? pelas cartas aqui também a carta da Imperatriz, né? traz a questão de no momento certo ter o poder para tomar as decisões então, eu vou ver ainda para o Atlético Mineiro tem a condição sim que talvez o Vasco da Gama possa vencer vamos ver as cartas para o Atlético Mineiro para a gente comparar aqui, tá bom? vamos lá então para o Atlético Mineiro bom pessoal, então vamos agora para o Atlético Mineiro nesse jogo contra o Vasco da Gama é a 20ª rodada do Campeonato Brasileiro o jogo será no domingo às 11 da manhã dia 28 o Atlético Mineiro vai vencer o Vasco da Gama o Atlético Mineiro vai vencer o Vasco da Gama as energias no baralho cigano para o Atlético Mineiro o Atlético Mineiro vai vencer o Vasco da Gama é a 20ª rodada do Campeonato Brasileiro as condições energéticas aqui para o Atlético Mineiro vamos ver aqui o Atlético Mineiro vai vencer o Vasco da Gama Atlético Mineiro vai vencer o Vasco da Gama, as condições energéticas no Baralho Cigano e depois no Tarot, tá bom? Vamos lá, três cartas aqui no Baralho Cigano a carta do Labirinto a carta da Torre e a carta da Âncora também aqui, né? Vamos lá, três cartas no Tarot, né? No Tarot para o Atlético Mineiro vamos lá, três cartas no Tarot para o Atlético Mineiro o Atlético Mineiro vai vencer o Vasco da Gama, é a 20ª rodada do Campeonato Brasileiro domingo às 11 da manhã, 20 do 11 vamos lá, no Tarot aqui o Atlético Mineiro vai vencer o Vasco da Gama vamos ver três cartas já caiu a carta da Lua, né? carta da Lua, vamos deixar aqui a carta da Lua mais duas cartas aqui o Atlético Mineiro vai vencer o Vasco a carta da Papisa a carta da Justiça olha pessoal, não é uma tiragem tão positiva assim quanto foi para o Vasco na verdade, para os dois times, tem cartas também digamos, não tão positiva mas eu vejo muito mais digamos, não tão positiva assim para o Atlético Mineiro que tem a carta da Torre que a carta da Torre mostra a questão de isolamento, né? de que alguma coisa ou o resultado não veio da maneira que esperavam e a carta do Labirinto também possa mostrar aí não se achando, né? no jogo em algum momento isso possa trazer uma estagnação ou possa ficar o tempo todo no jogo essa questão aí de que talvez talvez o Atlético Mineiro em algum momento não se ache no jogo, né? e também a carta da Torre que mostra esse isolamento e essa queda para o Atlético Mineiro no Tarot também a carta da Lua é uma carta que traz insegurança, indecisões nas jogadas muito, muito forte aqui também, né? essa questão porque começa com a carta da Lua aqui a carta da Papisa também, né? o emocional talvez tenha essa questão, né? da carta da Lua ao lado da carta da Papisa não tem aquele equilíbrio necessário para que o time do Atlético Mineiro possa vencer o Vasco da Gama então vejo muito forte aqui uma condição de que tenha barreiras e que o Atlético Mineiro não consiga sair dessa situação a carta da Torre é uma carta difícil e termina com a carta da Justiça, né? o resultado vindo da forma justa aí, né? e eu não vejo então o pessoal respondendo aqui a pergunta o Atlético Mineiro vencendo o Vasco eu vejo a vitória do Vasco para essa partida que será no domingo, né? às 11 da manhã no dia 20 do 8 pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro 2023 vitória do Vasco da Gama tá bom, pessoal? bom, pessoal então era isso eu espero que vocês tenham gostado dessa tiragem, pessoal se vocês gostaram deixe um like aqui que ajuda muito o canal a crescer se inscrevam no canal deixem lá nos comentários o que vocês acharam dessa tiragem, tá bom, pessoal? eu agradeço muito até aqui até o próximo vídeo tchau tchau